E a presidenta Dilma Rousseff vetou um artigo de lei aprovada pelo Congresso Nacional que concedia a redução do valor das multas aplicadas às operadoras de planos de saúde. O ministro da Saúde, Arthur Quioro, comentou sobre o veto que foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União. O veto que a presidenta Dilma Rousseff fez a esse artigo da medida provisória é importante por dois motivos. Em primeiro lugar, por qualificar, não trazer prejuízos à ação regulatória da Agência Nacional de Saúde Suplementar. E segundo, nós teríamos uma anistia de cerca de R$ 2 bilhões, o que é absolutamente inaceitável por parte do governo federal e por isso que a presidenta Dilma fez o veto.